Se a cegueira espiritual Eu profetizo que hoje acabou E um novo tempo já vai começar Tento de olhar além das possibilidades Olharei bem firme, olharei bem alto E avistarei o socorro de Deus Não, não aceito visão limitada Se Deus tem o melhor pra mim hoje Eu terei derrota nunca mais Tristeza já passou Eu te rejeito, dou em nome do Senhor Eu ergo minhas mãos e toco no Senhor Recebo a visão, visão de vencedor Não quero ouro, não quero praça Tudo que eu quero é ter a glória de Deus Ter a minha história bem interpretada Tudo que eu quero é ter a glória de Deus Não quero ouro, não quero praça Tudo que eu quero é ter a glória de Deus Ter a minha história bem interpretada Viver os milagres da glória de Deus Queremos viver os milagres da glória de Deus Queremos viver os milagres da glória de Deus Não, não aceito visão limitada Se Deus tem o melhor pra mim hoje eu terei Derrota nunca mais, tristeza já passou Eu te rejeito dor em nome do Senhor Eu ergo minhas mãos e toco no Senhor Recebo a visão, visão de vencedor Derrota nunca mais, tristeza já passou Eu te rejeito dor em nome do Senhor Eu ergo minhas mãos e toco no Senhor Recebo a visão, visão de vencedor Visão de vencedor Aleluia! Glória a Deus!